Estudem na Zóia, nós aqui. Nós que o espectáculo limão, se recupar, não estuda uma vez, não estuda. Não tem o melhor que morir, o Dr. Os Bosco vai com o Alcúri, então, testemunha com o Alcúri. Vitória e hoje, hoje é só metes e aí. Organizadores, presóricos e espectáculo, a Deofar, hoje das outras, Ali Topolakulani Atucia Fulcantan Que nem amem tam, Jan Zetair Natitri Bravo! Basai Jemeral Fulham Doisceli Ramazan Baguio Falcion Baronga Shibria Pajram Menoni Bien Benjamin Menciri Pajram Menoni Bien Benjamin Menciri Bien Ufid Ranezi Bien Ufad Ismaili E aí, o senhor é o senhor Diova de Nostafa, e o senhor Diova de Nuno. O senhor Diova de Nuno, senhor Diova de Nuno, senhor Diova de Nuno. Não há um homem que diz que não vai virar a polícia. E assim, você não vai? Você não vai me derrindo a torta de turco. 163. 163. 163. 163. Os turco. Os turco. Os turco. Os turco. Os turco, qual é o turco? O que é isso? 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 Apoio um falo, Adairu Osman, Antimbaşkadi, Parciduham, Ismaelogravo, Emel. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. E aí, E aí, Láster! É, velho, velho, velho. Amém. 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 Melan meydanlar. Baş meydanlar her meydanlar. Baş meydanlar birinci tur için acele her meydanlarız İstanbul'da. Baş meydanlar. Birinci tur eşlemeleri yapılacaktır. Acele her meydan hazırlanırız. Baş meydanlar. Project enjoyingwestu futures e baş ugly. Bu ne dedi çok bir kez gel. Üçüncü AD'i arı Kauf cuál verolu il�도. Hiçbir kez depl masculinity. Eilled bathroom açdın. Hönượng böyle şarkı ilgi deathal. Resンドіш. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é esse dia? Ele está com 3x Os inimigos nesta a guerra O campeão do Kastudel Inçani Ima Içodovici, Shkufi O campeão do Jezair Latifi O que é que vai ficar aqui pela Turquia? Não quero ver O que vai ficar aqui? Como é que vai ficar aqui? O que é que é que é que é Turquia? Turquia é que é que é que é que é que é Eu estou aqui para o Jardim e Samet, e o que você está aqui? A gente está aqui muito, e eu vou te fazer isso aqui. Vamos, vamos lá, vamos! 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Se você não pisou de partida, era todo. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL KING CANIM Ok. Se sair do tipo. A filha do tipo de futebol. Fale. Ok. Ata oite? Muito bom. Estão com tudo o gente é participante. É, obrigado. Que é realmente o que as a comunidade, com a comunidade no radiotetico, realmente, não, com a comunidade do Partido foi gravado ao Reinação. Vou para mim. Vou fazer tudo isso. Queria se levar na parte. Vou para mim você. Vou para mim. Agora eu pediço Adorel Fakitão. E como o homem, eu sei o que é o homem, mas aqui na sua cidade. E a desagradável no peça, não se tugava ao tempo em gura, E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Próximo momento do FNOL de Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Alá! 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 Alá, méret, méret! Alá! Incrélj descobr 140 fíri 3 O que é isso? 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 O que é isso?